Vamos ver no nosso programa de sexta-feira quem? O Nuno. O Nuno que ontem foi expulso da mansão de Abela e o Mestre. Foi o acontecimento da manhã no programa Vossa e na TV. O Nuno e a Thelma foram expulsos. Hoje vamos receber o Nuno. Penso que a Cristina receberá na próxima semana a Thelma. Será uma oportunidade para o Nuno dizer o que é que pensa desta expulsão. Hoje, por exemplo, no Jornal 24 Horas, o Nuno vem dizendo que tenciona processar a Endemol por causa da expulsão. Portanto, vamos dar a oportunidade para que o Nuno se explique e diga de sua justiça no programa de hoje. O Crédito por Telefone. Bom dia! A semana começou bem. Seis. A dividir por três é... Taboada do sete. Mas alguma coisa mudou. Limpar e trouxer preservativo. Agora os mestres andam animados. A minha valor. Será que isto vai acabar bem? Posso dar uma trincadela? Para ter atitude de uma deficientezinha. Oh Thelma, passas-se, não é? Passo. E agora? Abel e o homem de quem mais se falou ontem. Mas quais ministros, qual primeiro-ministro, qual presidente da República, com todo o meu maior respeito? Ontem falou-se deste convidado. Nuno Gonçalves! Seja bem-vindo. Obrigado. O Nuno é nosso convidado por conta que foi expulso da mansão. Eu acho que o melhor é vermos as imagens que partilhámos. Penso que fomos mesmo os primeiros a partilhar com o público as imagens da dita agressão que terá conduzido à expulsão do casal, constituído pela Thelma e pelo Nuno. Vamos então ver as imagens que ontem lhe mostramos para depois sabermos a opinião do Nuno Gonçalves acerca delas. Vai puxar a reba! É nada! Oh, pessoal! Está quente! É sumo! É café! É nada, é sumo! Vai chora da café! Pessoal, adeus, quero dormir! Abrela! Tô, tia! É merda! Abrela! Vai chora da café! Nuno Gonçalves! Nuno Gonçalves! Não, não dissuou. É isso, é isso. É isso, é isso. Olha, olha, olha. Não, 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 não. Deixa de ser assim. Que as firmas estão aqui do lado de uma merda. Há mais cortes. Há mais cortes. Há mais cortes? Não, é isso. É isso aí. É, 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 é. Ah, não. Fala um tripo aí com a gente. Fala um tripo aí com a gente. Ok, leu aficiação. Olha, 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 olha. Olha, olha. O que é que é isso? É, 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 é! Eu estou a matar ela para trás. Calma. Estás a matar ela para trás do quê? Estou-me a cagar, que se apanharam. Estavas a-me a que elas afastadas ou caras? Tranquilo, tranquilo. Então é bom que eles passem esta merda, estás a perceber? É bom que eles passem esta merda. Estás a perceber? É bom. Estou a perceber. Prontos, mas é bom que eles passem então. Claro, mas não tem vezes foi bom passar. Prontos, então ainda bem que eles... Espero que eles passem então. Claro. Que estúpido meu. Nuno, estamos perante uma agressão ou não, em seu entender? Não, da minha parte não, da parte dela sim. Como? Como da parte dela? A Telma dirige-se a mim, ataca-me e eu afasto-a. Bem, eu acho que há uma pergunta que se deve fazer agora. Mas há ali uns gestos agressivos, violentos. Há um... Começa por haver... Começa com um empurrão meu, forte contra ela, sim. Que não houve intenção de a magoar nem a magoei, portanto não é agressão. Apenas a empurrei. Tal como em diversas situações na casa, isso aconteceu entre nós com... Não foi agressivo porque não havia intenção de a magoar. E como disse, nem a magoei. Durante a casa houve imensas imagens que viram de situações idênticas que aconteceram. E com um sorriso na cara. A Telma aí vem contra mim e eu agora faço a pergunta. É assim, quando alguém mais fraco se dirige a nós para nos atacar, o que é que fazemos? Levamos porrada ou afastámos-la com o braço? Ou outra coisa? Diga... Então porquê as marcas, por exemplo, no braço que ela ontem exibiu... As marcas de reguada, não é? É que é engraçado, ali no vídeo, vê-se que ela recebe uma reguada no ombro direito. Nesta posição, que deve ter magoada imensa. E depois na sala de conversas queixa-se de reguadas aqui, do lado oposto onde ele tinha batido. Por acaso viam-se algumas marcas vermelhas. Não sei se será das reguadas ou não. Bem, é incrível. E as marcas no pescoço que aliás os outros concorrentes referem. O concorrente que melhor estava posicionado para ver isso era o João. Foi o único que teve a serenidade para dizer que não conseguiu perceber o que é que tinha acontecido. Aliás ontem vi as afirmações do João e penso que ele terá dito que poderia ter havido agressão se não houvesse a intervenção de outros concorrentes na altura, não é? E são suposições. Agora, o que se vê ali é eu agarrar na camisola da Telma e afastá-la, enquanto ela ainda me tenta dar um murro com o braço direito. Portanto, você acha que é uma injustiça a sua expulsão, a sua da Telma? Óbvio. E acho que foi uma imprudência, uma falta de inteligência da parte da Indemol em me terem expulso. E porquê? Porquê falta de inteligência? É assim, a Indemol teve cerca de nove horas e meia a decidir se aquilo era agressão ou não. Porque isto aconteceu pouco depois da meia-noite e pouco depois das nove e meia chamaram. Eu queria dizer ali que às quatro da manhã já sabia que vocês iam ser expulsos. Porque quando eu cheguei às sete e meia da manhã já sabia que havia expulsão. Só que vocês entretanto estavam a dormir. Sim, eles não se preocuparam com isso. Mas vocês saíram ontem de manhã. Eles mantiveram as lâmpadas. Mas quando eu cheguei às sete e meia da manhã já sabia que haveria expulsão. Ah, então quer dizer, eles mantiveram as lâmpadas ligadas durante a noite e pedi-nos de dormir só para prazer deles, suponho. Não. De manhã quando vocês acordassem, portanto, eles devem ter acedido isso durante a noite. E portanto não era às três da manhã, quatro da manhã que vos iam dar essa notícia quando entretanto a casa já estava posta em sossego, não é? Vocês quando acordam já sabem que, pronto, aí é que sabem. Nem parece natural que só vos tenham dado a notícia logo pela manhã, não é? Não importa a que horas é a notícia. O que importa aqui analisar é que vocês foram expulsos. Não, atenção. Eles chamaram-nos à sala de conversas depois daquilo ter acontecido e não tinham qualquer opinião nessa altura. Não, foram escutar a vossa opinião. Sim, e após isso disseram-nos que se calhar ainda nos chamavam naquela altura, mantiveram as lâmpadas ligadas durante bastante mais tempo impedindo-nos de dormir e depois supostamente devem ter desistido da ideia e falaram sei lá o quê e só nos chamaram muito mais tarde. Com que espírito é que você sai da mansão ontem depois da expulsão e quando certamente saberia que era dos concorrentes mais polémicos, talvez mais amados ou odiados, mas certamente aqueles que dava mais espetáculo? Com que sentimento é que sai? Eu saí em direto e expus os meus sentimentos. Eu estava calmo, animado com aquilo. Queria voltar às aulas, queria rever os meus amigos e não fiquei muito aborrecido com a situação. Animação, animação nos momentos em que sai. Vamos lá rever a expulsão. Aliás, foi neste programa que a demos em direto. Vamos lá rever. Na TV, o que é que se passou ontem à noite entre ti e a Telma? Eu preferia que vissem as imagens. Mas conta-nos em primeira mão, nós queremos ouvir a tua versão melhor do que as imagens. Tens agora a hipótese de explicar o que é que se passou, segundo a tua versão? Não quero. Mas o que se passou foi grave, não foi grave? Não, eu continuo a afirmar que eu não a agredi. Tu dizes que não agrediste a Telma? Sim. Confirmas isso? Confirmo e acho que as imagens mostram isso, não tenho dúvidas. Eu tenho aqui ao pé de mim, Telma, em direto para a TV e agora para você na TV. O Nuno Gonçalves diz que não te agrediu durante a noite. Tu confirmas ou desmentes? Claro que desmentes. Telma, em direto para você na TV, tens hipótese de dizer agora, segundo a tua versão, o que é que se passou? Por favor, eu sei. Espera só um bocadinho. Eu quero primeiro ver as imagens e depois... Mas tu sabes o que é que se passou ontem à noite, tens hipótese agora de dizer o que é que se passou. São imagens, portanto, da expulsão ontem em direto aqui no Você na TV. Você tem a noção da importância que poderia ter para um reality show a sua participação? É assim, com que imagem você acha que os portugueses ficaram de si? De toda a prestação? Acho que ficaram a conhecer basicamente como eu sou. Obviamente, no dia a dia, possivelmente os amigos que convivem comigo têm uma opinião ligeiramente diferente. Na televisão não passa tudo. Como é que você é? Como é que eu sou? Sim. Qual é a ideia que você tem de si próprio? Eu sei quais são as minhas qualidades e os meus defeitos. Como é que você é? É arrogante, como ontem, por exemplo, algumas pessoas aqui disseram ao telefone em direto? É polémico? É provocador? Eu, pessoalmente, disse que você era provocador e até acho graça a pessoas que provocam. Não, eu nunca tentei provocar ninguém. Sou essencialmente uma pessoa que não tolera nem birras e nem faltas de respeito. Quem é que era direto lá dentro? Era a Thelma? E não só. E não só. E faltas de respeito? Eu diria que, entre as raparigas, as poucas que eu nunca via fazerem birras foi a Marina e a Sara. E o que é isso de faltas de respeito? Agressões, morros, isso costuma ser um bocadinho de falta de respeito. Não. Não? Não. Seria se eu a tivesse a agredir. E eu a agredia, eu a alegeia com isso. Não tenho que imitar a minha opinião, não é? Claro. Apenas analisar as... Não, mas são fatos e têm imagens. E eu acho que só o desperdo da Thelma em dizer que tem a certeza que eu a agredi, depois sai e diz, primeiro quero ver as imagens. E depois vão imensos concorrentes que... A dizer, não, não, o Nuno agrediu, aí não sei quem, não sei quem. Sim, sim, a maior parte dos concorrentes culpa o Nuno, não é? Claro, claro. E depois ainda choram. Claro que aquilo é péssimo para eles, que eu tenha saído, de facto. Porquê que é péssimo para eles? Eu estou a ser irónico. Eu gostava de saber qual foi o prejuízo deles para aparecerem aquelas lágrimas todas. Você acha que tinha condições de chegar à final? Suponho que sim. Mas era esse o objetivo? Era ganhar? Acho que é o objetivo de todos. Então aquilo era um trabalho, o objetivo era ganhar. Era um jogo? Sim, eu não fui lá para a comida ser melhor do que em casa, porque realmente não era. Tem saudades da Thelma? Estou a ser irónico. Bastante. Hoje fomos confrontados com um cabeçalho no 24 Horas. Nuno está furioso com a Endemol e intenciona processar a Endemol. Ui, furioso. Furioso? Furioso é... Atenção, é o cabeçalho dos Nuno no 24 Horas. Não, a jornalista sentiu as hormonas pelo telefone e então meteu lá furioso. Mas quem processa é porque não está muito contente. Você intenciona processar a Endemol? Claro. Está a ser irónico ou não? Não, não estou. E porquê que intenciona processar a Endemol? Porque eu tenho um contrato, tenho direitos, continuo a cumprir as minhas obrigações, tanto que estou aqui para efeitos de promoção de programa tal como o contrato me obriga, eu mantenho a cumprir em completo o meu contrato e eles não cumpriram o deles porque me removeram da casa. Então agora o que intenciona fazer nos próximos dias? Para reverter a situação? Se é que pode reverter. Qual é o seu objetivo? É reentrar na casa? Suponho que sim, para não haver danos maiores para mim. Que danos maiores é que podem existir para si? Então, perder o prémio. Nuno Gonçalves. Obrigado Nuno. Na próxima segunda-feira, penso eu que será a vez da Cristina estará a conversa com a Thelma.